Na hora de comprar o material escolar, o espanto com a diferença de preços entre os mesmos produtos é inevitável. A variação pode chegar a 200% de um estabelecimento para o outro. Pesquisar, preparar uma lista consciente, reaproveitar produtos e ficar atento às armadilhas são medidas importantes para poupar o seu dinheiro, ainda mais em tempos de crise e de incertezas. Este é o assunto da entrevista de hoje. Boa tarde, Fernando Capês, muito obrigada por nos atender aqui no Jornal. Boa tarde, Jorge Ribeiro, um prazer conversar com vocês, seus espectadores. A pesquisa do Procon serve para nortear o consumidor em relação aos preços praticados para o material escolar. E sempre há muita discrepância nos valores cobrados nos mesmos produtos. Então, como proceder? Como fazer a melhor compra? Jorge, olha a importância de fazer uma pesquisa de preços. O Procon, numa comparação pela internet, não tão profunda, observou diferenças de até 200% dos preços de material escolar. Ou seja, uma compra que no total sairia por R$ 400, pode sair por R$ 1.200, R$ 1.300. É porque a gente pede, em primeiro lugar, para que os pais façam a pesquisa, ainda que seja pela internet. Então, a velha dica da lista do que comprar, do olhar atento entre os sites, de não sair fazendo compra por impulso, sempre vale. Joyce, a primeira coisa que tem que ser feita é uma lista. Os pais têm que verificar quais são os materiais que podem ser reaproveitados. Lápis, tesoura, régua, borracha, normalmente podem ser aproveitados de um ano para o outro. Se estão sobrando, não há necessidade de comprá-los novamente, principalmente numa época como essa. Faça uma lista daquilo que realmente é necessário, daquilo que precisa. Em seguida, faz uma pesquisa de preços, comparando. Se possível, procurem fazer as compras em grupo, combina com outros pais, porque quando eles compram em conjunto, eles têm margem de negociação e os preços podem baixar também. Procurar aproveitar o material de um filho mais velho, que já fez aquele ano, ou de um outro aluno que conhece, de uma amiga. Conversar. E o que é mais importante, não aceitar imposições da escola. Ou seja, você é obrigado a comprar o material aqui, isso não existe. A escola fixa qual é o material e os pais escolhem o melhor lugar e o melhor preço para adquirir esses produtos. Além do mais, a escola não pode cobrar produtos de uso coletivo, papel higiênico, sabonete, tipo, 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 só o material do aluno próprio, individual, que pode ser imposto a ele para que seja adquirido. Você tocou em dois pontos importantes. O primeiro, que vale destacar, seria em relação à estratégia da compra em grupo. Os pais devem se organizar para fazer essa compra em maior quantidade e, assim, buscar descontos melhores. Uma vez que ele tem a lista daqueles produtos que vai precisar realmente, uma vez que fez a pesquisa do local em que tem o melhor preço, eles devem se organizar e comprar os produtos de suas listas coletivamente. O preço pode reduzir até 30%, 35% numa negociação coletiva. Nós estamos falando, então, numa compra que sairia R$ 1.500, com organização, se gasta R$ 250, R$ 300, que é uma economia importante numa época de pandemia como essa de perda do poder aquisitivo. E a velha armadilha das escolas pedirem o material que é de responsabilidade de compra da escola, que é recorrente essa solicitação. Joyce, infelizmente, isso é incrivelmente comum. Todo ano tem escolas que pedem para os pais cotizarem e pagarem materiais que é obrigação dela fornecer. Tudo que for de uso coletivo é obrigação da escola. O aluno só tem que adquirir o que for do seu uso individual para o seu consumo. consumo coletivo, se a escola é exigir, os pais devem acessar o site Procon SP e fazer uma reclamação eletrônica leva de dois a três minutos para fazer a reclamação. Nós chamamos a escola e pedimos para ela parar de fazer esse tipo de cobrança. E esse é o procedimento em caso de todas as cobranças abusivas? Sem sair de casa, do próprio celular ou computador, acessa Procon SP, abre uma página, faz a reclamação eletrônica, é muito fácil, recebe pelo SMS o número do protocolo e a gente imediatamente vai entrar em contato com a escola. Olhos abertos, atenção, muita pesquisa para não gastar mais do que precisa, não? E programas esclarecedores importantes como esse que você está proporcionando aos telespectadores para que tenham acesso à informação e possam se proteger e fazer o melhor negócio. Fernando Capês, muito obrigada por estar conosco aqui no Jornal da Tarde e até uma próxima. Uma boa tarde.